Graça e paz, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém, Jesus! E não quer dizer que a oração é pra não acontecer, é pra Deus livrar, tá bom, amado? Vamos orar? Amém? Senhor, nós oramos agradecendo por essa viagem que fizemos. Ó Deus, tenho certeza que a Tua mão foi conosco. Tenho certeza que o Senhor não deixou de abençoar nenhum de nós, ó Pai. Tenho certeza, Pai, que estamos voltando todos com vida, todos, ó Pai Santo, bem. Independente das circunstâncias, nós te agradecemos por tudo, Pai. Cobra nossa viagem de volta, como o Senhor trouxe, ó Pai, que o Senhor nos leva. Abençoe o motorista, abençoe aqui, ó Pai, o Luísa Rocinalva, os responsáveis por essa discussão. E que o Senhor venha nos perdoar de todo mal, de toda palavra, todo pensamento que tínhamos feito nesses dias, Pai. Cobra nossas vidas, não só nós, mas como aqueles que vão cruzar com nós neste caminho. Abençoe o Pai Santo este dia, nós oramos agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Se Deus é por nós, operando em Deus, por todas as coisas.